Música Olá pessoal, estamos aqui com o José Luiz Cachorrão, o Cachorrão é o piloto mais popular da categoria, acho que popular do Brasil né cara, eu tenho visto esse teu uau, 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 aí não pode, cara Como é que você começou, de onde que você pegou gosto, como é que é a história? Pessoal, para quem não me conhece, sou o José Luiz, mais conhecido como Cachorrão Meu esporte é a motovelocidade e é o esporte que eu me encontrei, antes era um maluco de rua, pegava minha moto Isso em 2007, sou novo, apesar da minha idade avançada, sou novo no esporte em si Inclusive comecei aqui em Curitiba, no autódromo aqui de Pinhais, aqui no curso do gringo, a PSVK, na interescola Foi meu primeiro troféu debaixo de chuva e foi, putz, foi a consagração Falei, meu, lugar para se acelerar é no autódromo Foi aí que eu decidi definitivamente a levar esse esporte um pouco mais a sério No final de semana eu tinha um hobby, que era a motovelocidade Pessoal, esse hobby foi tomando uma proporção, foi entrando dentro da veia Foi um esporte maravilhoso, mexe com muito, com adrenalina, com emocional Cachorrão, hoje você está, você é Honda Racing, cara, você é piloto oficial Honda, é isso? É isso mesmo? Como é que é o teu esquema atual? E estou vendo que as motas estão bonitas, estão andando bem, como é que é o esquema? Ah, pessoal, esse ano, ano passado, já começou a motovelocidade no Brasil, cresci muito E começou a popularizar, e as empresas começaram a se interessar em patrocinar os pilotos Então a coisa começou a ficar um pouco mais fácil Ano passado eu tinha um patrocínio do grupo Petrópolis, que a minha moto era vermelha também, escrito TNT E a consagração para o cachorrão, para a pessoa cachorrão, foi esse ano A partir do momento que comecei a integrar a equipe Honda Oficial do Brasil E já tinha uns 4, 5 anos que ela não participava da motovelocidade em si E ela resolveu resgatar toda a sua potência mundial e no esporte Através da equipe do cachorrão Pessoal, só alegria, eu e o cachorrão, eu e o Maico Teixeira aqui Tentando fazer essa rondinha andar no máximo E se Deus quiser, a gente vai conseguir levar ela no lugar que ela merece O primeiro lugar sempre Pelo que eu entrei aqui, entendeu, eu descobri que tem uma, olha lá, uma cueca, uma cueca Azul e branca, é isso mesmo, cachorrão? Não, pode ser que a gente edite isso, só ver se o cachorrão deixa, mostrar as partes, as partes íntimas Ou seja, é isso mesmo, é isso que faz virar mais forte do meu irmão É isso aí, eu achava que só as mina pirava, mas os minos piram também, entendeu Ó rapaz, é só na velocidade, se orienta, cara É isso aí, galera, maior prazer estar aí junto com vocês e cada vez mais o esporte pra frente É isso aí, galera, vai, 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 vai É isso aí, galera, vai, 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 vai